Marcela Souza, bom dia, tudo bem? Bom dia! Nossa, a Mara acabou comigo, falou, nossa, que horrível que tá esse teu palito cinza, com essa camisa rosa e essa gravata, falei, pelo amor de Deus, tá bom, vou embora ali, depois a gente conversa. Tudo bem com você, dona Marcela? Tudo bem. Creta! Por que você tá rindo? Não é verdade, eu tô falando a verdade pro povo, você falou que você... É, não sei, o que vocês acharam em casa? Eu achei que esse lilás com esse cinza e essa gravata aí... Não tá bom assim, gente? Pelo amor de Deus, que eu normalmente falo da roupa delas, Dudu. Olha aí, fecha aqui, ô Fabiana, aí, ó. Olha só, olha só, olha só a combinação da sua casa, que entende de moda, hein? Olha, olha só a combinação. Ó, caprichado aqui pra fazer o Paraná no Mar, vim falar um negócio desse, tá louco. Então tá bom, né, por exemplo. É gosto, né? É gosto. Como é que fica o tempo pra hoje, vai? Olha, a chuva vai embora, mas não de Curitiba. Ah, meu Deus. Tem uma chuvinha, mas tranquila, tá indo embora. Bom dia pra você que tá em casa, tá quase saindo de casa, tá ficando aí tranquilo, vai ficar mais um pouquinho na cama, olha só. A chuvarada que ficou nos últimos dias tá indo embora. Mas daqui a pouco eu explico pra vocês o que tá acontecendo aqui no nosso estado. Vamos ver como é que tá o tempo agora aqui em Curitiba, 16 graus nesse momento. Tá um friozinho aqui. Pra algumas pessoas tá agradável, pra outras já tá frio e pra outras já tá normal. E Curitiba sendo Curitiba. Olha só, o tempo meio fechado ainda, tem um pouco de nebulosidade, mas o aeroporto de Curitiba está aberto. Então você que tem voo marcado vindo pra cá ou saindo de Curitiba, a situação tá bem tranquila aqui na capital. Agora Londrina, o termômetro lá por lá, tá na casa dos 19 graus, imagens do Marcelo Bonomini. Olha essa imagem. Linda a lua, né? Um pouquinho mais cedo. A lua ainda se despedindo, ainda pra quem acordou cedinho viu a lua e depois o sol apareceu com toda essa graça aqui, deixando essa imagem bonita lá na região norte do nosso estado. Londrina é uma cidade muito bonita e muito ensolarada também. O pessoal de lá tem quase um sol pra cada um, né? E Cascavel, 15 graus em Cascavel, olha só, por lá tá meio pesquinho sim. O pessoal que acordou cedo teve que colocar uma blusinha já pra sair de casa. O tempo por lá tá bonito. O céu bem aberto, olha só, o céu azulzinho ali. Imagem bonita, o sol deve aparecer bastante na região de Cascavel. O aeroporto de Cascavel está aberto. Voltando pra Londrina, Londrina é um aeroporto fechado, viu? Pra quem tem voo marcado pra região lá do norte, do norte, Londrina, aeroporto fechado por enquanto. Agora Maringá, Maringá, 19 graus nessa manhã. Imagem ao vivo da nossa catedral. Olha que imagem bonita, o Sputnik, toda vez eu lembro disso. Sputnik. Imagem do Rafael Silva lá de Maringá, o cinegrafista. Lá o nosso ponto turístico de Maringá, céu bonito por lá. Olha só que imagem maravilhosa lá de Maringá. Por lá também, chuva vai embora, não tem previsão de chuva. E tem um sol que vai aparecer lá, quase um pra cada habitante de Maringá. E Foz do Iguaçu, 18 graus lá na região da fronteira. Vamos ver se o pessoal tá indo, ó, já tá as compras, já começaram a se aquecer por lá, viu? Opa, já mais cedo. Mas passou a Páscoa, daí deu uma amenizada, né? Mas por lá, olha só, tem um pouco de nebulosidade ainda, o sol vai aparecer forte por lá. O aeroporto de Foz do Iguaçu fechado também por causa dessa neblina aqui, ó. Então você que tem voo marcado pra Foz do Iguaçu, é bom dar uma ligadinha pra saber a situação por lá, ok? Pular calor também na fronteira com o Paraguai. E Matinhos, 22 graus neste momento. Matinhos que passou um susto no fim de semana, ondas gigantes por lá. Nós mostramos aqui no Paraná. Passaram o pessoal, mas por enquanto tá tranquilo, ó, o mar já deu uma recuada boa, tá tranquilo por lá. Quem tem tempo pra passear por lá nessa terça-feira pode passear. Quem não pode só olha aqui pela TV mesmo, né? O sol aparece por lá, mas pode chover em alguns pontos lá do nosso litoral. Agora vamos falar de todo o estado? Coloca o mapa aqui, o que que acontece? Essa chuvarada, essas frentes frias que passaram pelo nosso estado, que vinha lá da Argentina, foram embora, estão em alto mar, mas um pedacinho dessa frente fria ainda continua aqui, ó. Parte do litoral, uma região de Curitiba também, sudeste e no sul do nosso estado. Essa chuva já perdeu força, vem com moderada, fraca, intensidade, pode vir aí qualquer momento do dia, mas não tem mais perigo de alagamento. Lá no litoral, tempo abafado, máxima de 27 graus. Na região de Curitiba, o sol aparece, mas não esquenta muito. A máxima chega a 24 graus, mas pode ficar abafada, então a sensação térmica fica um pouquinho. maior, Guarapava 27 de máxima, 29 graus em Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, com o tempo abafado durante a tarde. Então, pra você que tá saindo de casa, tá indo pro norte, é bom levar uma blusa levinha. Tá vindo aqui pro litoral, pra Curitiba, traz o seu guarda-chuva. E quem tá indo pra Foz do Iguaçu, liga pra saber se o seu voo tá tranquilo ou não, ok? A pergunta é, próximos dias, como é que o tempo fica aqui em Curitiba e no estado inteiro? Olha, o tempo vai começar a secar aqui em Curitiba, mas ainda tem um pouquinho de chuva pros próximos dias. Então, pra você que tá preocupado com os próximos dias em Curitiba, olha só, a chuva, ela vai perder força com o tempo pra hoje. A chuva pode aparecer em alguns momentos do dia, a máxima chega a 24 graus, pra amanhã 24 graus de máxima também. Quinta-feira o dia começa com 16, a máxima chega a 25, 26 graus de máxima na sexta. E no sábado, o tempo fica abafado também, o dia começa com 16, a máxima chega a 27 graus. No interior do estado, o tempo fica seco também, a chuva vai embora, o sol aparece e tem calor. Olha só, a Pucarana, 28 graus de máxima, 27 em Toledo. Tibagio, o dia começou com 14, a máxima chega a 28. Pazesco Beltrão, 27 graus de máxima. Cruz Machado começou com friozinho, 13 graus de mínima, máxima de 27, sem chuva. E a chuva aparece aqui, ó, em Araucária, que o dia começou com 16, a máxima chega a 24 graus. E as fotos eu mostro pra vocês na internet. Então, entra lá no Facebook do Paraná no Ar, que daqui a pouco eu entro lá, mostro as fotos pra vocês. Vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades do tempo, lá nas redes sociais.